A questão ambiental em nosso país, e também não muito diferente em vários países, foi tratada durante muitos anos por um grupo muito restrito de pessoas, os chamados ambientalistas, pesquisadores, enfim, professores, e que eram discriminados e considerados inclusive radicais. Este quadro mudou, dado as condições todas que as pesquisas e os levantamentos feitos e o que nós sentimos no mundo todo, em termos de questões ambientais de maneira geral, fez com que tivéssemos um verdadeiro movimento mundial para tratar deste assunto. A Organização das Nações Unidas está liderando este processo e que envolve um grupo muito grande de pessoas de todos os países e que vem tratando anualmente, através de grandes fóruns e discussões. Isto faz com que tenhamos uma dimensão da importância deste assunto e que essas cúpulas, a última, pelo menos, reiterou as várias discussões ou as várias propostas feitas nas anteriores, mas pontuou a questão de frear, através do efeito estufa, a questão do aquecimento global, ficando no máximo em 1,5 graus Celsius. E também, dada todas as condições que os últimos anos têm apresentado, também constituiu um fundo para apoiar os países mais pobres, dado todos os danos que vêm sofrendo. Então, nós temos, além disso, prazos que estão sendo dados para os acordos firmados, sendo o mais próximo à questão do desmatamento, que está sendo proposto que haja um desmatamento zero até 2030. Mas nós já sentimos no nosso cotidiano, e não é diferente aqui, mas em tudo que é parte do mundo, os efeitos de todas as alterações climáticas. No nosso cotidiano, a gente vê alterações de clima muito contundentes, seja por estiagem, seja por enchentes, e aí por aí vai. Então, essa questão toda ambiental, ela deixou de ser alguma coisa exclusiva. Não, ela é uma questão que tem que ser tratada tanto a partir do indivíduo, de forma individual, e vai galgando outros passos, digamos assim, envolvendo a questão coletiva das comunidades. Mas nós aqui, o que é que podemos fazer, num município pequeno, numa região, enfim, num estado? Nós temos a nossa parte de coisas do dia a dia, como a questão do lixo, que ele deve ser separado, ter um bom recolhimento, uma distribuição, reciclagem, e assim por diante. Esse é o nosso papel, dentre outras coisas. E isso faz com que esses procedimentos, eles somados, eles vão dando condições para que tenhamos uma cidade saudável, e que tenhamos menos problemas em termos de proteção ao meio ambiente. Mas outras ações efetivas, elas também se dão através de projetos ou de ações governamentais. E um outro projeto, que aqui no Rio Grande do Sul acontece desde 2016, que é o programa Tampinha Legal. E aqui em Cachoeira do Sul, o Lions Club Cachoeira do Sul, desde 2017, coordena esse trabalho, desse programa Tampinha Legal, com o apoio de várias entidades, e tem conseguido, já que é um projeto socioambiental, tem conseguido resultados extremamente positivos. Então, o que nos parece, e acho que é fundamental, é que as discussões mais amplas devem acontecer envolvendo os países, nesses grandes fóruns globais. mas a grande mudança, ela deve acontecer a partir de nós. E isso vai galgando os diferentes setores, os diferentes marcos que nós temos, na estrutura política, econômica e geopolítica, para nós termos resultados positivos. Esta questão ambiental é uma questão de vida, e nós temos pressa em relação a isso. Não podemos mais perder tempo. Boa tarde.